Você, nossa data querida Uma das cenas e cenas Muito da sua vida Você, nossa data querida Você, nossa data querida Você, nossa data querida Você vai fazer tudo Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muito amor de vida Parabéns pra você Essa data querida Felicidades Muito amor de vida Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus